Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento IHARA. Nas últimas semanas, a ministra dos povos originários, Sônia Guajajara, tem afirmado que mais de 10 áreas estão prontas para serem demarcadas como indígenas no Brasil. A comentarista de agronegócios, Kellen Severo, conversou com o secretário de Agricultura de Santa Catarina, que diz que no estado, mais de 500 famílias poderão ser afetadas caso a demarcação de terras ocorra. Confira. Por que há a preocupação? É porque estas áreas que estão prontas para serem demarcadas são áreas hoje onde há produção agrícola, onde vivem famílias que vivem de agricultura e pecuária, por exemplo? Exatamente. Além da área Morro dos Cavalos, que corta a BR-101, nós temos aí problemas muito sérios, 196 hectares, passando para 2.004 hectares, onde nós teremos dificuldades imensas para até a área urbana. E para a passagem dessa área, está se propondo aí fazer um túnel, que custa 300 milhões de reais, que foi bloqueada pelo Tribunal de Contas da União, e está aí com um impasse na duplicação da BR-101, que é aqui em Palhoça, perto da capital Florianópolis. E também outra em Abelardo Luz, com 1.884 hectares, que são agricultura 100%, que também atinge parte da área urbana de Abelardo Luz. Pode acontecer nos próximos meses, dessa homologação do governo acontecer? E segundo, se acontecer, quantos agricultores serão impactados? Terão que disputar a mesma área com indígenas? Porque vai ser uma condição complexa, não? É, nessas 10 áreas, as anunciadas foram duas áreas, que é a Morro dos Cavalos, que pega também perímetro urbano, e a Indu, que é em Abelardo Luz. Aí nós temos nessas duas áreas, mais ou menos 500 famílias, né? Que são produtores, que produzem milho, arroz, soja, teçoínos, aves, leite, enfim. É todo um processo. E também pegam parte de áreas urbanas, né? Que deverão, então, ser tornadas indígenas, que a gente não sabe exatamente quantas pessoas impactam. Mas, com certeza, muita gente está dentro dessas áreas que estão pré-demarcadas. As famílias de agricultores familiares, ou seja, são propriedades com cerca de 50 hectares, que tipo de produção o senhor já respondeu, tem soja, tem milho, tem pecuária leiteira, imagino. E como é que fica? Essas famílias seriam indenizadas? O governo estadual está preocupado com isso? Está conversando com o governo federal? Como é que se resolve isso, secretário? Há um conceito de que, se as áreas forem reconhecidas indígenas, elas voltam às origens que há os indígenas. Então, elas são propriedade dos indígenas. E elas passam, então, aliás, elas são concessões para os indígenas, porque são terras ditas, então, devolutas, que pertencem à União. Então, não tem direito à indenização, a não ser as benfeitorias. E aquelas que, segundo eles, foram construídas de boa fé. Boa fé, não sei o que o pessoal entende disso, mas dizer que alguém soubesse que era terra indígena e fosse construir alguma coisa lá. Mas são mais que uns 100, 150 anos de escritura pública dada pelo Estado, e que foi, agora, querendo ser transformada em indígena. Então, na verdade, teria que, se você ver legalmente, o Estado indenizar os agricultores, porque hoje essas áreas são propriedades do Estado. Só que aí a gente chega num ponto ainda mais delicado, secretário, que é, são famílias que há décadas construíram as suas histórias nesses lugares, e se eu gostaria de entender, elas têm o título de propriedade, e aí elas estão sendo convidadas a se retirar, grosseiramente dizendo, com uma mão na frente e outra atrás? Exatamente. E nós temos problemas no seguinte sentido. Áreas em que os agricultores estão produzindo, e a notícia de que seriam transformadas em terra indígena, embora estejam ajuizadas, e a nossa procuradoria e o Estado estão nessas ações com amigos cores, eles entendem que anunciar na área já começa a invasão ou a pressão em cima dos produtores. Olha, se você não nos der parte da colheita, você não vai colher, se você não dividir conosco, você não vai ter a condição de plantar. Então, tem todos esses processos que nós estamos aí com dificuldade, inclusive para fazer a colheita em algumas áreas que estão anunciadas pela ministra, como provável homologação de terras indígenas. 6h40.